Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta com mais um vídeo diferenciado pra vocês, dessa vez pra me trazer um vídeo bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que é sobre os 3 melhores jogos de dinossauro da Isshin, atualmente, vamos dizer assim, 2023, os jogos que estão no auge, né galera, os jogos que até não são jogos tão recentes assim, né, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, galera, então bora lá acompanhar essa pequena lista. Então pra gente começar a nossa pequena lista com o Ark, né, é um jogo bastante incrível, eu infelizmente ainda não consegui jogar, mas eu tenho ele, né, já que a Isshin lança várias promoções, né, por isso é sempre bom vocês estarem ligados na aba comunidade do canal, onde eu sempre posto, né, quando tem algum desconto em alguns jogos, né, é bastante frequente isso acontecer, então com o Ark não foi diferente, recentemente ele estava gratuito, também postei pra vocês lá, até pra vocês aproveitarem, né, então sempre fiquem ligados, pessoal, aproveitando o gancho aqui. Então o Ark foi lançado em 2017, já faz um bom tempo até que ele foi lançado, ele está custando 20 reais, galera, né, Isshin, atualmente, então não é um valor tão alto assim, né, creio eu que a maioria das pessoas tem 20 reais pra investir no jogo, né, pessoal, principalmente, já que é um jogo muito bom, sinceramente, eu quero muito poder jogar ele um dia quando tiver um PC melhor, tenho certeza disso, mas pra gente falar um pouco sobre o Ark, né, o pessoal que ainda não conhece, muito provavelmente a maioria já conhece, já que é um jogo muito bom, né, a comunidade gosta bastante, e tem uma grande comunidade, né, com grandes grupos, então é um jogo muito bom mesmo. É, você pode caçar, né, recolher recursos, construir itens, cultivar, construir abrigos também, que é algo bem interessante, que eu gosto, sinceramente, na minha opinião, eu gosto demais dessa questão, principalmente das tribos que você pode fazer, né, domar dinossauros, elevar o nível dele, você pode fazer os seus dinossauros atacarem outros, né, então eu acho bem legal, é bem interessante isso, dá pra fazer várias trollagens também, né, você pode jogar com outros jogadores, né, como eu falei pra vocês, numa sobrevivência única, ou com uma grande tribo, né, então isso é bem interessante também, você pode domar, treinar, elevar o nível dos dinossauros, como eu falei pra vocês, e outras criaturas também, né, não fica só restrito a dinossauros, tem aves também, né, então é bem interessante, entre outras espécies de dragões, e também um jogo que abriga vários mods, né, pessoal, então é bem interessante, tem até o nosso clássico Dodô ali, né, Há várias expansões também, né, gratuitas, principalmente quando você coloca Ark, né, Jim, é o que mais aparece, então, se você adquirir o jogo hoje, pode baixar vários conteúdos, né, pra você incrementar ainda mais o seu jogo, deixar ele mais completo, como se fosse uma full versão, vamos dizer assim, né, já que a maioria das extensões, né, são gratuitas, pessoal, então vale bastante a pena mesmo o investimento no Ark, né, você construir a sua casa e tudo mais. E também conta com 100 criaturas e dinossauros, né, incluindo insetos, aves, dragões, como eu disse pra vocês, E é claro, com os mods, isso pode ser muito mais aumentado, né, há vários mods, principalmente sobre Godzilla, né, entre outras espécies que aparecem no filme, King Kong também, então é bem legal, né, pessoal, um jogo onde os modders usam bastante a sua criatividade. E também sempre recebendo atualizações, né, recentemente, já teve uma pequena atualização, nesse mês, aliás, e também uma série animada que está sendo desenvolvida, né, já tem até um pequeno trailer, recomendo vocês assistirem lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Já tem até uma continuação anunciada, né, que é o Ark 2, né, que eu já falei aqui no canal também, vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem lá, tenho certeza que vocês vão gostar. O primeiro jogo, né, o Ark, que está aí até hoje, é um jogo de bastante sucesso, né, pessoal, tem várias críticas positivas, vamos dizer assim, né, e vale muito a pena, pessoal, você adquirir o Ark, que é um grande jogo, né, que está com preço bastante acessível, tem várias instanções, né, mesmo sendo um jogo que foi lançado em 2017, continua sendo bem atual, com um gráfico muito bonito, né, e também não é um jogo tão pesado assim, né, pessoal, com 8 de RAM você consegue jogar ele, então, é um jogo muito interessante, tem um grande mapa, né, muito bonito mesmo, vários dinossauros, principalmente, que é o ponto alto do jogo, vamos dizer assim, e é claro, espécie diferenciada, galera, como um grande dragão também. Mas é isso aí, galera, pegue essa recomendação, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de jogar o Ark. E é claro que não poderia faltar o Jurassic World, né, pessoal, principalmente o Evolution 2, né, que é o jogo mais recente da linha de jogos do Jurassic World, né, e tem o primeiro, também é um jogo muito bom, eu até tenho ele aqui, né, pessoal, já fiz uma pequena série também, vou deixar aqui na descrição pra vocês acompanharem lá, o nosso Mugango Park, pra quem lembra, comenta aqui embaixo. Então, é uma continuação do Jurassic World Evolution, né, pessoal, tenho certeza que vocês conhecem o jogo, é inspirado no filme, né, tem bastante coisas do filme, tem os personagens do filme estão no jogo também, ainda é um jogo totalmente dobrado, eu acho que é um ponto que engrandece ainda mais, né, já que é um jogo sobre Jurassic World, né, pessoal, então, é bem conhecido, então, isso implementa muito ao jogo. Com vários recursos, né, principalmente dinossauros fantásticos que apareceram na franquinha, com o T-Rex, né, o Mosasauri que apareceu recentemente, vários Pterossauros também, né, entre os dinossauros clássicos, o Spinosauri também, né, pessoal, como o pessoal gosta demais. Você pode construir o seu parque, né, no modo campanha, modo desafio, entre vários outros mostros de criação também, né, com mais de 75 espécies, né, tem o Enominus X, que é um dinossauro que ficou, vamos dizer assim, clássico, entre aspas, né, pessoal, ficou bastante conhecido pelo filme, e também inclui espécies de voadores e répteis marinhos, né, pessoal, que é muito importante, já que Jurassic World Evolution não tinha essas espécies. E também com várias promoções, né, recentemente, eu sempre postando aqui na Albuquerque Unidade, por isso é sempre bom frisar isso, pessoal, pra vocês sempre ficarem ligados aqui no canal que eu tô sempre postando. O jogo que foi lançado em 2021 é um jogo bem recente, então vale muito a pena, né, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente pro pessoal que gosta de criar seu parque, né, é um jogo que você pode escolher o seu estilo de jogar, né, então isso implementa muito. Isso tá custando R$109, né, um preço que varia bastante, chegou a custar bem menos que isso, né, pessoal, Então, sempre bom, galera, frisando sempre isso, sempre fique ligado na Albuquerque Unidade do canal, onde eu sempre posto quando os jogos estão com desconto. Ele me traz grandes lembranças, né, principalmente do Jurassic Park Operation Genesis, né, que é um jogo que, na minha opinião, inspirou ele na construção de parques, né, de você... Praticamente quase todos os sistemas são iguais, vamos dizer assim, né, com algumas coisas diferentes, mais modernas, é claro, mas o sistema é o mesmo, né, pessoal, então é um jogo que traz bastante nostalgia pra mim, pra quem é dessa época, comenta aqui embaixo, e tenho certeza que o pessoal conhece bastante, é o Operation Genesis, né, e é um jogo que você constrói seu parque, praticamente, vamos dizer assim, a mesma coisa, entre aspas, mas é um jogo muito bom, galera, principalmente que você pode criar o parque igualzinho do filme, né, tem bastante pessoas que fazem isso, fica praticamente igual, né, então, é um jogo que tem vários recursos que você pode explorar, vários dinossauros, o principal, e é claro, aquela nostalgia, né, pessoal, de ser Jurassic Park, né, Jurassic World, e que vale muito a pena, né, galera, o Jurassic World Evolution 2. E é claro que não poderia de faltar o nosso The Eyes, né, galera, é um jogo que eu tenho certeza que praticamente quase todos vocês vão conhecer, né, é um jogo bastante famoso, né, foi lançado em 2015, já faz um bom tempo, né, pelo incrível que pareça, ele está custando agora R$ 37,00, né, galera, então não é um valor tão alto assim, né, é claro que não é barato, mas também não é um valor tão alto, né, galera, se for comparar com outros jogos, até que está no preço bem, é, de fácil acesso, vamos dizer assim, né, pessoal. Então é um jogo que eu trago várias novidades no canal, né, vocês estão sempre acompanhando, eu gosto bastante do empenho do pessoal, né, trazendo sempre novidades, principalmente agora, né, pessoal, que está saindo sobre o Ceratossauro, né, que vem saindo grandes coisas também, né, artes conceituais, sobre o Diabo Ceratops como novidades também, né, o Troodon, o Bipiossauro, o Dinossauro, que estão prometidos para chegar no update 6.5, né, para quem não sabe se o update vai chegar logo, ainda sem data prevista, mas vai chegar esse ano, né, galera, até uma coisa muito interessante, que o pessoal está cobrando bastante novos dinossauros no The Eyes, né, então vamos ficar um pouco mais calmo, né, galera, e ter um pouco de paciência aqui, vai chegar esse ano, e o The Eyes é um jogo incrível, né, galera, tem várias espécies de dinossauros, com o Avrima, né, que está sendo adicionado no jogo, né, tem o Legs também, com vários sistemas novos, né, de crescimento, principalmente de homofodismo, na questão de identificar macho e fêmea, que eu acho bem legal, né, galera. Então, sinceramente, o jogo está ficando cada vez melhor, vários sistemas novos sendo implementados, principalmente a questão de habilidades, né, pessoal, deixando o dinossauro cada vez mais realista, né, que é o ponto que eu acho bem interessante, que o The Eyes está seguindo atualmente, que é a questão do realismo, que eu gosto demais. Os humanos também, né, pessoal, que vão ser adicionados ao Avrima, que você vai poder jogar com os humanos, né, ter essa interação entre os humanos e os dinossauros, que já aconteceu, né, recentemente no The Eyes e mais, que foram removidos, mas o The Eyes, sinceramente, na minha opinião, galera, é o melhor jogo de dinossauros atualmente, junto com o Path of Thights, né, que só não está nessa lista, porque ele não é da Steam, né, galera, ele é de uma outra plataforma. Mas, é incrível, né, galera, o Spinosaur também com o seu novo modelo, né, o polêmico novo Spinosaur, o mais realista, né, galera, na medida do possível, mas, sinceramente, galera, na minha opinião, o The Eyes é um jogo incrível, e vale muito a pena vocês jogarem, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, esses foram os três jogos, né, galera, espero que vocês tenham gostado, né, é claro que, na minha opinião, né, eu também pesquisei bastante, né, pessoal, pra ver os jogos que têm mais avaliações positivas, né, a comunidade também em si, né, os jogos que o pessoal gosta, que joga bastante, né, que são bastante recomendados, que estão bombando, vamos dizer assim, né, então, com o nosso The Eyes, né, galera, que é o principal jogo do canal, né, que eu tenho certeza que vocês conhecem, com o Ark também, que é um jogo incrível, né, eu, infelizmente, ainda não consegui jogar, mas logo, logo, quero jogar, né, galera, este ano sai o PC Game, se Deus quiser, e é claro também o Jurassic World Evolution, né, galera, o 2, principalmente, que lançou recentemente, né, com várias melhorias, novidades, atualizações sobre o que chegou no filme também recentemente, então, e são três jogos muito bons, né, galera, que envolvem dinossauros, sobrevivência, realismo também, né, então, tenho certeza que vocês vão gostar, e é claro, né, pessoal, comenta aqui embaixo com a sua opinião também, se vocês queriam que eu adicionasse um outro jogo também, né, é sempre bom saber a opinião de vocês, que vocês que fazem o canal, então, eu fico muito feliz, né, galera, de ler o comentário de vocês, não deixe, né, pessoal, sempre comenta aqui embaixo, que vai ajudar bastante, então, é isso aí, muito obrigado por ter assistido, se puder continuar compartilhar, vai ajudar bastante, envia esse vídeo, né, galera, pra um amigo seu, que eu tenho certeza que ele vai gostar também, vai ter a sua opinião, né, Então, obrigado por ter assistido, e falou!